Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós temos a nossa aula de Educação Física. E a nossa aula de hoje, ela é especial, porque o Campo Atujão vai fazer uma brincadeira popular lá do nosso umbique, para que a gente possa conhecer essa brincadeira, já que estamos na Semana da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, é comemorado o dia da Consciência Negra. E o Campo Atujão trouxe essa brincadeira para vocês conhecerem e para vocês brincarem. Ok? Essa brincadeira vem lá do nosso umbique, a adaptação lá do nosso umbique, certo? Então, vamos lá. Vocês podem usar qualquer tipo de objeto, desde que vocês representem esses objetos para a criança. Por exemplo, o cor de vermelho está significando terra. As cestinhas de Jesus significam mar. Aqui nós temos a divisa, né? Com a corda. E o nome dessa brincadeira é terra, mar e ar. Então, nós vamos fazer a primeira parte e depois a segunda parte. Então, a criança, o estudante vai precisar do instrutor, de alguém para comandar. Então, pode-se iniciar na terra. Aí, aos comandos, ela vai fazendo a toca, pulando com os dois pés. Ok? Então, eu vou dar o meu quarto com o comando. Vamos lá. Terra. Vamos falar terra. Mar. Terra. Mar. Mar. Vamos lá. Terra. 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 Mar. Terra. Ok? Vocês também, depois, podem estar fazendo esses comandos e pedir para a criança pular um pé só. A segunda parte, nós teremos outro treinamento, que é o ar. Terra. Mar. Ar. O ar. O ar somente dá um pulinho para cima onde você estiver. Não toca de lugar. Só dá um pulinho para cima. Vamos para a demonstração? Então, vamos lá. Terra. Mar. Ar. Terra. Ar. Mar. Terra. Mar. Ar. Terra. Pulando também. E vocês também podem estar pedindo, depois que a criança já tiver mais a data aberta para a atividade, porque eu já tenho mais o jeitinho, para pular com um pé só. Também ajuda bastante na coordenação e no desenvolvimento motor. Ok, meus amores? Isso foi para a senhora de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. E beijo!